Uma estratégia nova, uma mudança importante no combate ao consumo e o tráfico de crack no centro da capital. Na última noite, pessoas que estavam usando crack foram pegas em flagrante e levadas para a delegacia. Quem vai trazer os dados do que aconteceu e de como isso vai acontecer daqui para frente? É o Lucas Josino, da Rádio Bandeirantes. Esse é um novo protocolo, seguido pela Polícia Civil, de forma conjunta com a Prefeitura de São Paulo, em mais uma ação de combate à Cracolândia. Agora, dependentes químicos que são flagrados consumindo crack a céu aberto na rua serão encaminhados à delegacia. A gente conversou com o prefeito Ricardo Nunes, que nos disse que esse objetivo dessa nova medida é mostrar assistência médica a esses usuários. Então, eles são levados para a delegacia, assinam um termo circunstancial, depois conversam com algum profissional da saúde. E aí, dependendo do grau de vulnerabilidade dessa pessoa, ela pode ser internada de forma voluntária ou involuntária. É claro que a involuntária precisa de uma assinatura de um familiar do dependente e também de um laudo médico, mostrando que aquela pessoa precisa, com urgência, de um atendimento, de uma internação. Obrigado. 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 Obrigado.